Hey! E olha aqui de novo, rapaziada, trazendo pra vocês mais um episódio de Dragões, Homens e Cachorro. E hoje a gente tá aqui pra continuar a nossa empreitada e, finalmente, finalizar aqui e ir pra Everfall direto. Qual que é a ideia, meus jovens? Joguei um pouquinho off, tá? Pra poder pegar a missão que aparece aqui no postgame. Pelo caso, é essa daqui. Keepers of the Ancient Flame. Derrotar 7 Geossaurians pra conseguir a Azura Armor. Beleza, a gente faz ela aqui pra poder pegar a Azura Armor. Vamos lá pegar ela. Os Geossaurians, rapaziada, eles estão na saída lá do Canyon que a gente vem pra cá escoltando o boizão. Então a gente vai pra lá, vai matar todo mundo. E não se preocupe em relação à Hydra, tá, rapaziada? A gente vai voltar lá pra deitar ela. Entramos aqui no Canyonzinho de novo, rapidinho. Aqui vai ter uns esqueletos, um pouco mais bufados do que deveriam estar. Só pegar foguinho que resolve. Tem a parte das pedras e os Geossaurians estão desse lado aqui, rapaziada. Pra que exagir o padrão? No caso aqui é a pedra, né? Só 7, meus jovens. Facinho, nada demais. Inclusive, eu vou até dar um rebalancer aqui. Com cuidado com as paredes, tá? Esses bichos aqui dão hit kills caindo em cima de você. Beleza, conseguimos a Azura Armor. Essa armadura aqui, ela é especial, tá, rapaziada? Ela aumenta 100% do seu ganho de disciplina. É semelhante aos dois anéis, beleza? Com a diferença de que os dois anéis mais ela aumentam muito mais. Então, tipo, a gente vai falar com o nosso jovem aqui. Positar umas paradas aqui que eu acabei pegando. Decação umas quimera louca da vida fora aí. Beleza. E o que a gente vai fazer aqui, rapaziada? A gente vai vir aqui, vai trocar a nossa classe, beleza? Fighter, primeiramente. Porque eu quero um certo perk, que eu já deveria ter pego há muito tempo, beleza? Carregar mais peso. Não é difícil de conseguir ele, tá? Ele só precisa de nível 5. Então, a gente vai só colocar aqui uns equipamentos em Mequetrefe. Junto com a Armadura de Azura. Dois Anéis da Perseverança pra poder aumentar muito o ganho. Pra que uma espada não tão cara, essa Bastard Sword aqui já vai servir, eu acho. Inclusive, será que o Fornival tá aqui? Não, o Fornival não tá aqui ainda não. Quando o Fornival aparecer de volta, eu preciso falar com ele. Eu tenho que pegar uns itenzinhos bem especiais. A gente tá fazendo isso justamente pra poder pegar alguns perks, beleza? E como eu gosto de sempre fazer, eu sempre vou nas catacumbas pra poder upar, beleza? Porque as catacumbas têm uns inimigos bem, mais ou menos. Não é muito difícil de passar pelas catacumbas e matar todo mundo lá. Ainda mais com o Eric ajudando a gente agora, né? Tipo, ele já tá muito mais forte que eu, de fighter. A gente vai simplesmente lá. Vai pegar 5 níveis da vocação, que é tipo 2 segundos. E a gente vai conseguir, assim, conseguir o perkzinho que a gente quer. Pra poder carregar um pouco mais de peso, tá, rapaziada? Que é pra deixar a gente leve. Que a gente quase nunca anda leve nesse jogo aqui. Só arrebentar os saurions aqui. Vai demorar um pouquinho mais, porque eles são um pouquinho mais fortes. Seria interessante eu ter pegado uma arma mais mágica, mas eu tô... Até envenenado eu fui, cara. Aquele padrão... Aí, ó, arrebentamos o saurion. Já estamos no nível 3 já da vocação. Tá suave. Utilizar a lanterninha, né? Porque, meu Deus do céu... Inclusive, tá acabando o óleo da lanterna. Tem que colocar mais. É bom ignorar o ogro que tem aqui. Porque ele tinha aparecido, tá acabado. Pegamos o rank 5, rapaziada. Facinho, viu? Não demorou basicamente nada. Tudo que a gente precisa fazer agora é meter um Eternal Firestone lá pra ganhar o Soren. Esse combinho aumenta muito rápido o ganho de disciplina. Pode fazer isso com qualquer classe até o Pata. Você pode, inclusive, ir ali se você tiver um mago na sua parry. Você pode ir ali em cima, onde o Duke fica. Os inimigos vão ficar spawnando infinitamente. Guardinhas. Vamos aqui apreender o Algumen. Sinell. Aumenta o peso que a gente pode carregar. Tudo que a gente tem pra equipar. A Azura Armor não vai mais servir pra gente. Eu só queria pegar mesmo o Sinell. E beleza. Agora o nosso peso, a gente tem um limite muito alto pra poder usar. Vamos lá resolver o nosso acerto de conta com a Hydra, né, cara? Inclusive, pra resolver esse acerto de conta, eu vou pegar aqui a minha Scalding Razor. Porque eu preciso cortar a cabeça dela com fogo, beleza? Não é uma das armas mais fortes agora, né? Porque, tipo, ela tá fraquinha, né? Ela é o principal do jogo. Só que ela é de fogo. E como a Hydra já tem uma certa fraqueza, vai ser muito útil. Deixa eu só ver se o Fornival tá aqui. Repara que a gente vai ficar leve ainda, tá, rapaziada? O limite de peso aumenta muito. Beleza. O Fornival, ele tem um item muito interessante pra gente. Que seria esse Pilgrim's Charm. Ele dobra o seu XP. Ao usar, você vai dobrar o XP que você ganha. Vou comprar um 5 desse aqui. É interessante você usar antes de matar um chefe muito difícil. Você vai ganhar muito XP, beleza? Vai ganhar o dobro de XP. É como se você tivesse matado o inimigo duas vezes. Guarda alguns desses Charms aqui pra um inimigo que vai dar muito trabalho. Como a Hydra, por exemplo, né? Vamos lá, vamos lá. Quero um choquinho aqui pra conseguir dinheiro infinito, né, mano? Só que dessa vez, provavelmente vai ser diferente. Provavelmente dessa vez não vai ganhar. Dá uma cabeçada, Hydra. Dá uma cabeçada, hein, menino? Beleza. Uma coisa, você pode botar fogo na cabeça da Hydra assim que ela é cortada, tá, rapaziada? Aí você consegue arrebentar ela de porrada muito mais fácil. Engraçado é que ela tá recuperando HP, velho. Cortamos uma cabeça, vamos tacar fogo. O maior problema da Hydra é quando ela começa a se enfiar na parede, velho. É chatão. Lembrando que cada vez que você toscam a cabeça dela fora, ela toma um puto dano. Cortamos todas. Não sei por que ela tá regenerando, velho. Não era pra ela regenerar, não. Ah, droga, ela me deu uma rabada. Temos uma wakestone, rapaziada. Vamos ficar só toscando as cabeças dela fora agora, por garantia, porque eu não quero morrer. Não compensa ficar tentando queimar agora, mas não. Acarrebenta a cabeça da Hydra, meu irmão. Se a gente não consegue, da maneira padrão, a gente vai apela pra apelação mesmo, né, cara? Apela pro nível mais baixo possível, que é ficar arrancando cabecinha por cabecinha até ela morrer. Agora, pra pegar os itens dela, que é o tenso, né? Tem que esperar o corpo se decompor, porque esse bicho é grande demais. Vamos lá. Agora, pra... Ih, eu esqueci de usar até o talismã, né? Seguinte, jovem rapaziada. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, beleza. A gente vai encarar agora um problema gigantesco. Que vai ser o Eurdragon, o nome dele. Digamos que eu quero já ir pra Everfall e já pegar logo o Eurdragon de uma vez, que é o bichão mais difícil de lá de dentro, já derrotar ele, porque ele é o boss de Everfall, beleza? E é o seguinte, o Eurdragon, ele é uma cópia do dragão com vários corações, beleza? Ele é literalmente uma cópia do dragão. E não adianta muito você tentar dar um ataque muito forte nele, que nem a gente faz com, por exemplo, Great Sacrifice. Não funciona. Porque além dele ser um dragão dark, é difícil de você conseguir aplicar em todos os corações, porque ele tem vários. Então qual que vai ser o nosso esquema aqui, a nossa ideia? Explosive Hivet, que a gente não vai usar tanto, a gente vai colocar o Hunter Bolt, que é a skill sagrada. Ele é fraco a dano sagrada, a gente vai usar a dano sagrada. É, na realidade eu vou trocar até o Ricochet pelo Explosive. É melhor, porque assim o Hunter fica junto com o Explosive, melhor do que levar o de choque pra arena aberta. A gente vai ter que pegar aqui um pouco dos nossos Demon Piriapt, que a gente pegou aqui. Eu não quero ficar tendo que ficar dando Magic Rebalancer, beleza? Se eu tiver outro Liquid Vim, melhor. Se eu não tiver, é isso aí, velho. Eu tenho outro Liquid Vim aqui. Vamos levar dois Liquid Vim. Esse bicho é difícil, tá? Não é nem um pouco prático enfrentar ele. Um pouco de fé, nós vai, né, cara? De Magic Archer é um tanto mais simples, com classes mágicas, na real, um tanto mais simples. O que você vai fazer? Vai pular Everfall, vai seguir caindo aqui, até a gente encontrar uma câmera que tem aquela ali, ó. Já achei, já. Essa câmera aqui do cantinho, ó. Câmera dos Lamentos. Tem várias câmeras aqui, beleza? Como a gente não enfrentou ninguém aqui ainda, muito provavelmente essa aqui não vai ser a câmera dos Lamentos ainda. Ela vai ser uma câmera específica. Ela vai se transformar na Chamber of Confusion, independente de qual câmera seja. Mas é porque é a primeira vez, tá? Depois essa câmera, ela vira a do Lamento pra sempre. Vamos encarar esse bicho aqui, utilizando os Rebalancer, porque dá, né, cara? Beleza, antes de enfrentar o War Dragon, a gente vai ter que matar essa parada aqui, ó. Ah, ele quebra todos os buffs que eu tenho. Pô, ele fica tirando meus buffs, mó corno ele. Ele tem uns estados de invulnerabilidade. Ele é o dono daqueles tentáculos. Perdeu a invulnerabilidade. Interessante tentar cortar os tentáculos pra ele entrar nesse estado de... Aí você vai no olhinho dele e arregaça de causar dano. Morreu, acho. Ah, vai faltar um de HP, cara, é sério? Ele vai invocar os tentáculos dele aqui agora. Ih, rapaz, já? Ah, é fraco, hein? Ele vai dar uns Wake Stone pra nós e uns Wake Stone Shard. Vai ser muito útil contra o War Dragon. Zé Batatão, seu catatão. Muito bem, após derrotá-lo, a gente vai poder finalmente ir pras câmeras de verdade. Então a gente sai em Everfall. Você vai perceber que a partir do momento que você matou o bicho, se você voltar aqui, vai estar escrito Câmara do Lamento. Mudou a câmera. E essa aqui é a câmera do pesadelo, né, que eu costumo dizer. É difícil o bicho aqui. Lembrando, eu tô jogando no modo offline, tá, rapaziada? Então o War Dragon não é tão difícil. Esse chefe aqui, se você enfrentar ele no modo online, ele é um boss que a comunidade mata junto. Então ele é meio que invencível. É bom você enfrentar ele no offline, beleza? Porque aí a gente vai matar os pawns que vai estar aqui, que são pawns, dark pawns, né, cara? E aí o War Dragon vai aparecer. Aí, ó. Ele ali, ó. War Dragon. Qual que é o esquema de Magic Archer? Você vai simplesmente arranjar um spot decente. O Holy Bolt vai ficar fazendo isso aqui, ó. Até conseguir estourar pelo menos um coração. Ah, foi um já. Ele tem vários pontos fracos, beleza? Vários corações que você tem que estourar ao longo do corpo dele. E o Magic Archer simplesmente faz isso como ninguém. Era pra ser difícil? Ele não aguenta. É, eu recomendo que você, pelo menos, dê um jeito no da cauda. Porque o da cauda é tenso, cara. É bom você eliminar o da cauda. Depois você não vai conseguir bater direito aqui. Ainda falta um pedaço da cauda. Agora ferrou pra mim pegar a cauda do bicho. Regaça, meu. Não é difícil se você vir com a estratégia correta, beleza? Quebrar logo isso aqui antes que dê ruim. Ixi, ele tá carregando o Kamehameha, mano. Vai dar ruim. Beleza, tá suave. Eu não tomei. Vai chegar um ponto que você vai perceber que você vai causar menos dano. Porque você já destruiu todos os corações que tinham em cima, beleza? É muito satisfatório fazer isso aqui de Magic Archer, cara. Ele não vai aguentar não, hein? Tá sendo macetado ele. Seguinte. Tá vendo o HP dele? Deixa ele fugir. Com um de HP, sim. Deixa ele fugir. A gente vai de volta pra Grand Sory. Isso aqui é um truque, tá, rapaziada? Bem corno. Passa três dias. Você pode passar três, dois, um, um. Eu não lembro quantos dias necessariamente. Eu costumo sempre passar três. Câmara do Lamento novamente. E aqui a gente vai salvar. O dragão, ele vai aparecer com a mesma quantidade de HP que a gente deixou ele, beleza? Que no caso vai ser com um de HP. Todo torto. E justamente por isso, a gente pode matar. Se não vier o que a gente quer de item, nós dá load, beleza? Entendeu? A gente se mata usando a God's Bane e dá load. Você vai ver que o War Dragon vai aparecer todo lascado agora. E agora a gente quebra o resto dos corações. Na mão foi. Na outra mão. Pra poder dobrar o XP que você vai ganhar. E beleza. A gente ganhou ali, ó. 234 mil vezes dois de XP. Os itens que ele dropa, ele dropa por coração, beleza? E qual que é a ideia? Você sempre vai ganhar um item no final. Esse item, ele aparece ali no meio. E a gente quer que seja dois itens. Ou a Ascalon, que é pro nosso Pawn. Que é a espadinha sagrada bolada. Ou a Heaven's Key, que é pra nós. Se vier o cajado de mago, a gente se mata na load. Porque o War Dragon já vai voltar todo lascado. E a gente pode ficar roletando até conseguir um dos itens que a gente quer. Muito útil. Heaven's Key. Conseguimos. A nossa daga sagrada. Ele também te dá direto 20 Wake Stones. Pra você poder completar direto a quest e zerar o jogo. Muito bem. Pegamos tudo, voltemos a Grand Soren. Inclusive, ele conseguiu o Dragão Forjar alguma coisa que a gente tá usando? Não, ele não o Dragão Forjou nada. Vamos lá falar com o Ferreiro. Pra gente poder ver o que a gente consegue fazer com essa daga aqui. E outra coisa. Você pode vir aqui e vender suas Wake Stones, beleza? A gente vende 20 e a gente pega 689 mil. Ainda fica com 3 no inventário, que pra casa a gente precise usar. Dá bastante dinheiro, tá? O Farmar War Dragon dá bastante dinheiro por causa disso. Wake Stones. Sempre que você matar, você consegue 20. E essas 20 você vende e ganha muito dinheiro. Você faz dinheiro que nem um imbecil nesse jogo. Se eu não me engano, até o nível 100 já tá bom pra gente começar a abrir Black Island. Outra coisa. Esse Pilgrim Charm não aumenta só o XP que você ganha não, tá? Ele também dobra todo o dinheiro que você consegue. Então, pegando no chão, né? Não vendendo as paradas. E aí você volta pra Everfall na Câmara dos Lamentos, faz tudo de novo. Pega XP, bagarai. Upa muito. Status. A gente tá com nível 70. A gente tava nível 65, eu acho. A gente upou bastante. A gente poderia explorar Everfall. Tá cheio de chefe especial aqui dentro também, tá? No sentido, assim, tem uma Hidra Branca, tem várias Quimera, tem uns Dragão. Enfim, é normal. Levou o sacode, meu jovem. Ah, eu esqueci de usar o item, né? Se a gente pegar Ascalon, tá o Stonk. Se a gente não pegar Ascalon, deu ruim, meu jovem. Eu vou tirar Heaven's Key, pega aí Vinton pra você. Meu Deus. Enfim, meus jovens, esse vídeo vai ficando por aqui. No próximo episódio, a gente vai direto pra Bitter Black Island, tá? Eu acho que eu dou conta. Bitter Black Island level 70. A gente precisa Dragonforjar nossas paradas. E eu tenho uma ideia de como a gente vai fazer isso, beleza? Enfim, deixa eu até fazer já o primeiro upgrade aqui. Pra fazer o Dragonforge, a gente vai precisar pelo menos ter o primeiro upgrade. E bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Se gostou, dá like, compartilha, se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo em Bitter Black Island. Valeu, falou e fui!